Olá, bom dia. Sou o Carlos Derevino de Mossoró. A minha pesquisa em comunicação é o rap como um formulativismo político no Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, mas hoje vou fazer um recorte apenas de Portugal, no primeiro outro, eu coloco até ali, eu falei sobre Moçambique, então hoje vou fazer um recorte em Portugal. Felizmente estou na reta final da FTES, não consegui preparar os slides, porque é na rotina muito complicada, mas vou tentar fazer essa reunião, vou também ligar aqui o pronome da questão, vou passar duas horas de forma. Não, eu não sou nem aqui, se quiser eu vou te avisar. Não, eu vou me acelerar, depois do que eu fiz. É o primeiro ponto importante, antes de pontuar sobre o rap português, produzido em Portugal, na verdade, como a maioria dos rapes fazem rap aqui, coloca por causa da identidade imigrante, antes de falar disso aí, é importante pensar nos frutos migratórios. Portugal é um país que, historicamente, é mais ligado à imigração do que à imigração, no sentido de toda a questão da colonização, de ter ido para as Áfricas, para a América do Sul no Brasil, para a Ásia, em todos os poderes fazendo essa exploração. E também, sobretudo no regime do Salazar aqui, com muita dificuldade as pessoas viviam, e daí até alguns pessoas emigraram até a pé para a França, no sentido de ir trabalhar. E também algumas pessoas para a Inglaterra. Nisso, acontecem os primeiros grandes fluxos migratórios aqui em Portugal. Na década de 60, quando os portugueses vão para a Inglaterra e França, há um grande número de cabos verdianos para substituir essa mão de obra aqui em Portugal. Depois disso, o segundo grande fluxo migratório é o retorno de cerca de 800 mil portugueses nas antigas colônias africanas, sobretudo depois da década de 50, em 1974. Então, sobretudo com a chegada do Salazar do Cabo Verde, há uma mudança na lei aqui em Portugal, no sentido do direito de nacionalidade. O direito de nacionalidade, em 1981, ele passa a ser apenas para... Ele troca de juiz Solis para juiz Sanguíneis. O juiz Solis nascia antes de 1981. Quem nascia em Portugal, automaticamente, era português. A partir de 1981, o filho de imigrante só seria português se os pais tivessem regulares há cinco anos aqui. Então, regulares pagando todas as taxas com rigorosidade, o que era algo muito complicado para algumas pessoas que aqui viviam porque não tinham essas condições financeiras para isso. Então, há essa mudança. Muita gente acaba não tendo o direito de nacionalidade mesmo, não tendo a ser nascido em Portugal. E depois acontece outro grande fluxo migratório vindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. E mais em Portugal também. Que é quando, sobretudo em Moçambique e Angola, fica devido às guerras e a questão de como os países ficaram desestruturados devido à questão da colonização. E também, quando no fluxo brasileiro acontece com o governo Fernando Collor de Mello no Brasil, que ele faz um congelamento financeiro, e vem muitos brasileiros para cá no início dos anos 90. Nisso começa a se cair o mito de que Portugal teve uma colonização mais grande do que os outros países e que aqui não existia racismo, sobretudo porque os militantes de extrema direita, eles iam para próximo das reuniões onde acontecia o SOS racismo, a socialidade do pessoal, para cometer atos de violência contra os imigrantes que lutavam contra o racismo e contra os militantes do SOS racismo. Os casos mais tensos são o de José da Conceição do Cavalho, em 1989, e de Alcindo Monteiro, em 1995, que eles foram assassinados por militantes de extrema-direita, inclusive um militante, um adepto da extrema-direita muito conhecido, que é o Mário Machado, foi um dos que foi preso em 1995, chegou a assinar uma poesia falando que, uma poesia, um absurdo ali, né, em forma de rima, para ironizar com as pessoas falando do prazer que tinha de ter esfaqueado as pessoas no ano anterior e por isso que não tinha arrependimento nenhum de estar preso. Então, esses são os absurdos que acontecem aqui. E a resposta a isso é muito próxima do modelo, é o movimento hip-hop, porque os primeiros fluxos de imigrantes, os pais, os filhos, eles consideravam que os pais aceitavam muito o racismo, aceitavam muito a questão da desestruturação, e os filhos, eles nascem em Portugal, não são portugueses, e se revoltam. E se revoltam, e contestam, e contestam através do rap, através do movimento hip-hop inicialmente e com o break-dance. O rap, o movimento hip-hop e o break-dance, o rap, o MC e o DJ. Então, inicialmente com o break-dance, mas as letras politicamente engajadas fazem com que as pessoas se identifiquem com as músicas que chegam de Holanda, França e sobretudo nos Estados Unidos, e passa a ter um processo de politização no rap. A partir de que, e os movimentos de solidariedade das famílias, sobretudo a família de Alcide Boteiro, teve a presença do rap muito presente nisso. Então, no início dos anos 90, a Teresa Fradique, que é uma autora que escreve sobre, traz para a academia a questão do rap, ela coloca que já era o objeto central na vida dos imigrantes e descendentes de imigrantes que nasceram em Portugal também, que era o movimento hip-hop que centralizava essas vias, essas dinâmicas na luta contra o racismo, na luta contra o racismo no país. E, além disso, a Itaí, o Miratejo, que é a margem sul do Rio Tejo, ela é considerada pelo autor e contador Yomalau como o Brox a portuguesa, porque o Brox é onde nasceu o movimento hip-hop para os Estados Unidos. E aqui, na margem sul do Rio Tejo, foi onde também aconteciam as principais dinâmicas de luta contra o racismo e contra todo o processo de exclusão. No sentido que, como a Renata Rita falou, de que nesse processo de exclusão, as pessoas passam a falar com muito orgulho dos seus bairros como uma resposta a essa exclusão. Então, o seu bairro que você vive, ele era muito o seu ponto de identificação nas músicas da letra de rapper. O primeiro rapper era um movimento que muitas vezes acontecia mais rimas de improviso, dinâmicas de encontro, até que surge o General Di, no início dos anos 90, que é moçambicano, que veio para cá com dois anos de idade. Ele é o primeiro a se preocupar em fazer gravação. Então, ele é o primeiro que participa do álbum do Pop Del Arte, que era um grupo de pop, uma música em M.C. O Lee, depois ele viaja para a Inglaterra, porque aqui tinha poucas possibilidades de gravação, viaja para a Inglaterra em 1992, grava duas músicas e depois faz o primeiro álbum em Portugal, em 94, que é o Porto Cacaca é um erro, que é considerado com analogia ao Cux Class Plan, nos Estados Unidos. Então, fala sobre o racismo, sobre a violência sofrida pelos imigrantes. Ao mesmo tempo, ali em paralelo, também surge no Porto o Minde Gap, que também faz um álbum na época. Depois, também em 94, surge o álbum Rap Pública. Esse álbum Rap Pública foi produzido pela Sony Music e ele tem o intuito de juntar a maior parte dos grupos que estavam se destacando e que não tinham a possibilidade de fazer uma gravação. Então, a Sony Music, o produtor Hernando Miguel Monteiro, que ele já tinha produzido artistas como Paulo Flores e Bonga de Angola, que tinha produzido artistas de outros ritmos musicais, ele é convidado para fazer a seleção dos músicos que poderiam se destacar, que estavam se destacando no rap, porque a própria Sony Music não conhecia isso tão bem, mas dinâmicas como o Hernando, que é produtor musical de origem de Interpissal, eu conhecia. Então, esse álbum mostra a diversidade que se tinha no rap produzido em Portugal. Por quê? Três línguas utilizadas no álbum, em inglês, em algumas músicas, porque na época alguns grupos tinham a noção de que Portugal era um país demasiadamente pequeno para, se você quisesse fazer o projetado, você não poderia cantar em português, teria que cantar em inglês para... E também a própria influência norte-americana, a própria influência dos Estados Unidos e o pensamento de internacionalização. A questão do inglês, a utilização do português e a utilização, pela primeira vez, do crioulo. O crioulo que passa a ser um crioulo... Naquela música, o crioulo solta a vento, de... Em Cabo Verde, existem basicamente dois crioulos, que é o crioulo solta a vento, falado em quatro índas, e o crioulo parlavento, falado em seis índas. Mas o crioulo produzido no Hapri em Lisboa, ele é, sobretudo, de influência do solta a vento, porém, as pessoas, o processo de crioulo, como o crioulo não há o língu de escrita, é um processo de inclusão também de gírias a cada dia. As pessoas, simplesmente, podem incluir palavras que não estão no crioulo tradicionalmente. Então, há essa questão, e também a influência do crioulo de Guiné-Bissá. Prevalece a influência do solta a vento, mas há várias palavras, que eu estou vendo nas músicas, que não existiam na linguagem em Cabo Verde, mas eram incluídas pelos artistas. Então, nisso, há uma centralidade no recorde produzido em Lisboa, mas também, ao mesmo tempo, começa a surgir o... Ah, uma coisa interessante, antes do... Ainda do Rapúbrica. No Rapúbrica, a capa do álbum foi o mapa da região metropolitana de Lisboa. E é interessante que os encontros dos réperes... Tipo, a maior parte era da Margem Sul, como eu falei, mas também tinha da Margem Norte de Lisboa, que são as áreas da região metropolitana, até porque era muito mais claro morar no centro. Só que os encontros entre a Margem Sul e a Margem Norte eram... aconteciam no centro. Só que ele não funcionava como local de identificação, eles não eram falados assim na letra. Então, o que aconteceu no álbum Rapúbrica? Era desenhado, basicamente, os bairros onde estavam os moradores daquelas... Onde as pessoas que viviam, que gravaram naquele álbum, e o centro ficava ali em espaço branco, apesar de ser um local de encontro, porque era como funcionava a questão identitária. Além disso, na temática, também tinha uma... Enquanto as pessoas... uns falavam sobre racismo, aqueles que estavam cantando inglês já falavam, já faziam uma música mais comercial, teve gente também cantando sobre a guerra que acontecia em Gola na época, entendeu? E daí mostra como eram essas diferenças. Ao mesmo tempo que surge uma centralidade ali em Lisboa, região metropolitana de Lisboa, também surge rap no Porto, primeiramente com o Minde Gap, mas o rap do Porto passa a crescer mais com Lía Lema, em 1996, que era um rap predominantemente das pessoas, a maioria não brancos. As temáticas eram totalmente bem diferentes, mas músicas também reflexivas, só que uma coisa mais intimista, não era um confronto direto com o racismo. Uma coisa interessante de se destacar no rap produzido no Porto, era que o sentido de união era muito... às vezes era considerado mais forte pelas pessoas que eu entrevistei, do que em Lisboa. Em Lisboa se criava essa rivalidade entre os bairros, mas o barital era mais interessante do que o outro. E isso às vezes se colocava na disputa das músicas, apesar de existir uma luta comum, sobretudo contra o racismo, xenofobia e etc. Mas no Porto, basicamente, nos primeiros anos, as gravações de música aconteciam na casa de um rapper específico, que era um segundo. A casa dele passou a ser chamada de escola de segundo piso, porque ele deixou o segundo piso na casa dele para todos os rappers do Porto que poderiam, que quisessem participar, e ele fazia essas dinâmicas lá. Então, teve esse sentido de, no Porto, como o movimento era menor, todo mundo fazia, inicialmente na casa de um rapper só. Aqui, em Coimbra, muito pouco falado, o rapper que também surgiu na mesma época, o grupo da Klander Ghetto, que é o Pioneer, em 1993. duplamente, quando eu vi entrevistar as pessoas, o Russo, sobretudo, que participava daquele grupo, um português branco, que participava daquele grupo, ele dizia que era duplamente visível, falou assim, sobre, ah, a gente era invisibilizado demais, porque, depois, para a teoria, eu coloquei a questão de duplamente invisibilizado. Porque Coimbra é uma cidade muito falada em Portugal, mas sempre, quando vão falar de rap, até aqui em Coimbra, eu sempre só falo de Lisboa do Porto, ninguém olha a gente aqui. E a gente, também era o fluxo de, também era produzido com os imigrantes angolanos, nosso grupo, eram três imigrantes angolanos e eu, ele falando, mas ninguém conhecia a nossa história, ninguém sabia quem era a gente, e a gente estava aqui tão próximo da universidade, que, tipo, muitas vezes, sempre convidados para os eventos que eu tive aqui, de rap, sempre eram convidados para as pessoas de Lisboa do Porto, até que um dia ele se rindo e disse que ligou para o pessoal, para poder deixar ele participar. para ver se Coimbra também funcionava para ele participar ou não. Se auto-fundou. Porque, tipo, a invisibilidade que tinha, mas aqui aconteciam sempre os sarauos africanos, onde acontecia o rap, no bairro do Ingote, muitas vezes, onde é um bairro que tem uma predominância de cigarros, mas também muitos angolanos que vem como classe trabalhadora, não como classe estudantil aqui. a participação das mulheres. A participação pioneira de uma mulher é o grupo Dijamal, que é, elas entram, participam no rap em 1997, no Black Company, que é o grupo que, em geral, depois formou o rap pioneiro. Ele depois formou uma label, uma label é um espaço, é um grande coletivo de rap, onde vários grupos se encontram. Então, eles fizeram essa label, nessa label, o Dijamal, um grupo, um coletivo de mulheres, começou a participar em 1997, com o álbum Abra um Espaço. E, em 2017, a gente organizou aqui o Rapessão das Ciências Sociais e a Política, onde teve três meses de debate, onde debateu a ligação rap e academia, xenofobia e racismo, a luta contra o xenofobia e racismo através do rap, e a inclusão e a questão do feminismo e o rap, além de um concerto e um documentário, e as mulheres, e a gente, as mulheres que participaram, a gente colocou de uma de cada geração e a tema de Ivone, das pioneiras aqui no rap em Portugal, e ela falou, já são 20 anos de história e me faz sentido até hoje pedir para abrir um espaço, porque um espaço de invisibilidade é gigantesco contra a gente. e as formas que elas buscaram para vencer essa invisibilidade foi criando coletivos, buscaram criar coletivos que juntassem ao máximo as mulheres, porque muitas vezes essa questão de, tipo, o grupo chegou a ter, ela criou um grupo em 2000, o Red Core Click, que chegou a ter mais de 20 componentes, que era no sentido de pegar todas as mulheres que tinham endereço lá em Lisboa, fazer o grande coletivo para que, na hora que, tipo assim, aquela questão de mexer com uma, agora já são muitas, então agora vai ser mais difícil de desafiar. Elas chegam a lançar um álbum, a Mistake, em 2001, mas mesmo assim o projeto acaba em 2002, depois da equipe o Rapessano também foram, elas surgiram a ideia de catalogar todas as rappers de Portugal, descobriram na época que tinham 32 atuantes para fazer um álbum coletivo, mas o álbum coletivo acabou saindo com 9 apenas. depois desse primeiro momento, então antes de passar para essa parte do comercial, é importante colocar aqui aquela lei que eu falei de 1981, ela foi revogada, ela foi alterada em 2018, agora no ano passado, que depois de alguns coletivos antirracistas juntar mais de 4 mil assinaturas, fizeram 5 eventos, 3 denunciando na frente da Câmara dos Deputados, uma aqui em Coimbra e outra no bairro Jamaica para a colheita de assinatura, no sentido de impedir a alteração da lei da nacionalidade. Em todos esses eventos, o Rapessano estava muito presente e diminuiu a lei da nacionalidade, diminuiu de 5 anos obrigatório e regular para 2 anos regular ou não, 2 anos para o seu filho nascer como português aqui, se você não é imigrante, tem que estar 2 anos aqui mesmo que você seja regular ou não, depois de muita luta com o Rapessano participando relativamente, houve essa alteração da lei. e interessante que, tipo, a história, em 2017, a Margem Sul ganhou a Semana da Margem Sul no Museu de Arte Nacional, no Museu Nacional de Arte Antiga, onde já se valoriza a questão da Margem Sul como dentro da história de Portugal. agora, a luta contra o rap chamado underground, aquele rap de mensagem, o rap interventivo, como as pessoas gostam de chamar, ele também não é assim sempre presente no rap português. Desde, depois do crescimento de vários artistas em 94, com o conhecimento da República, houve muito interesse de gravadoras aqui para lançar os artistas. e o principal nome, que era um rap que fazia algumas mensagens politizadas e agora, depois passou para uma vertente mais buscando comercial, uma música mais dançante, que foi o Boaz e Si. Em 1998, assina com a M, com a gravadora e busca essa, uma música mais, menos interventiva, menos crítica, menos politizada, nesse sentido. E também, o rap participaria de grandes eventos, como na Eurocopa 2004, nesse povo de 1998, o rap que passa a estar presente, com essas músicas sem um grande caráter de denúncia. Nesse sentido, hoje também existe uma grande presença desses artistas que têm essa vertente mais comercial, no sentido que, em 2017, foram convidados dos artistas Virgú e Carlão para o Rock in Rio no Brasil. E saiu uma matéria da Folha de São Paulo falando que o rap português estava na jardim de infância, porque era uma música extremamente comercial e daí foi bastante polêmica essa matéria de detalhes de Menezes. E um dos maiores produtores aqui, um dos produtores mais conhecidos aqui de Portugal, que foi o Rui Bigão de Abril, ele respondeu no site de rimas e batidas com 56 clipes de rap bastante politizados, mostrando que aquela visão mostrada na Folha de São Paulo não significava o rap português. Então ele fez uma seleção muito boa do rap, destacando nomes como Sandekide, Sandekide é um nome que lançou o álbum em 1999 e mantém uma mensagem forte, ganhando nome, o Dilema do Porto, o Mundo Segundo, o Maze, o Chulage, que é o rap que na verdade é o meu estudo de caso, a Capicua, o Capicua do Porto, o Valete, o Queijo do Porto também, a Ale Halloween de Guiné-Bissau que mora na União de Lisboa e vários outros nomes. E também dali surge outro conceito de mostrar a história do hip-hop Tuga, artistas que tinham parado e voltaram a palco em 2018 e tem outra edição agora que foi catalogado o álbum desde General Dittipo já tinha parado muitos anos voltou a palco desde General Dittipo até os artistas mais recentes que é o Dillas, o Peruca e etc. Um caso específico é o Chulage e eu canto-qualifiquei o número de músicas, o número de... eu qualifiquei, eu escutei as músicas dele e peguei quatro temas principais que poderiam resumir o que era aquela música e para ver qual era o sentido musical que ele mais utilizava. Ele cataloguei três álbuns dele, alguns símbolos, músicas que ele lançou na internet sem ser nos álbuns e também participações em trabalhos de outros artistas. Ao total, foram catalogadas 61 músicas e as dinâmicas da vida do gueto contando como é a vida do gueto e relatando sobre isso foi a temática que eu mais percebi nas músicas do artista ocupando 28 músicas dele, o que significa 45,9% da obra. Então, é uma preocupação que ele sempre teve durante toda a carreira. a segunda, o segundo tema mais utilizado na carreira do artista foi explicando, falando de características do próprio rap. O rap, explicando, por exemplo, tem uma música dele que se chama-se rap e essa música é uma música que não tem aquela rima padrão, mas todas as músicas começam com letra R, depois o A, depois o P e daí ele retrata por presa e vai explicando como o rap retrata por presa, como o rap é uma resistência e etc. São palavras com R, A e P que não é a rima padrão, mas ele faz a música todinha, 4 minutos e 35, óbvio, que é falando sobre as características do rap. A segunda, o tema mais presente na carreira dele. Outro tema bastante presente é o racismo de setembro, depois a violência, desigualdade, críticas à mídia. As críticas à mídia é um assunto que é muito interessante porque ele não, geralmente ele não aceita conceder entrevistas, ele, conceder entrevistas para a minha tese, passou um ano para aceitar conceder entrevistas porque ficava me enrolando, mandando mensagem e tal. E ele só, ele só aceitou, ele disse que ele falou para mim, ele só aceitou no dia que, que, que viu eu postando uma foto e eu cantando o rap também. Ele disse, como é para o outro mando, o movimento hip hop, acho que é igual, porque os pessoal na academia só querem se apropriar e etc. Só querem se apropriar do nosso discurso. Então, a gente, no evento, já pensando em ciências sociais e em política, ele afirmou que a gente queria ele numa mesa de debate, a mesa que ele quisesse participar o rap fala por si só, não precisa de, 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 de entrar em mesa de debate, porque aí sempre rola uma apropriação, então ele não acredita, e ele é formado em sociologia, mas ele não acredita nisso e, e, só aceitou cantar, não aceitou participar de não mesa de debate. Ele disse que não havia nada para debater, não. Então, destacando um pouco da música, na carreira dele, eu, ele, também, um pouco da, da, da carreira do, 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 do Chulage. Ele, veio, a família dele é cabo-verdiana, veio, ele ainda não tinha nascido, então ele, ele nasceu português, porque ele nasceu em 79, só que os outros dois irmãos dele não, não conseguiram, é, ter a nacionalidade. Era o cabo-verdiana, e nunca teria ido para o cabo-verd. No mundo da música, algumas músicas que eu destaco na carreira dele, a dedicatória, em 2001, que ele fala sobre, é, a dedicatória às pessoas que resistiram a viver no gueto, morreram, foram presos, e, tipo, quanto é difícil viver naquele sistema. O rimstift, que é a bala, que é, tipo, falando, característica do rap, como o rito, uma bala, é, ao ser balcada, porque o confronto é direto. O nacional-guetográfico, que a Rita falou, que é, ao mesmo tempo que é uma crítica nacional-guetográfica, a adaptação, mas também mostrando o gueto a partir dele, não a partir dos externos. A música Portugal aos Portugueses, que é um símbolo, que, ele fala sobre a questão da dicotomia de direitos, homem e mulher, é, imigrante nacional, é, brancos e negros, várias dicotomias de direitos, e, convoca todo mundo aí às ruas, e depois fala, um outro Portugal é possível desde que Portugal fosse sombra, que é no sentido, fogo às bandeiras, fogo às fronteiras, que ele tentou, acreditar, acredita, só não acredita nas fronteiras, acredita que, que o mundo deveria ser tratado como um só, para não haver mais essas divisões. Ele, em 2002, 2012, no álbum dele, ele, no Haken Sá, eu pensei com muita conexão, muita, muita, sempre, de, de, coisas ligadas ao 25 de abril, música que faz sempre do Zé Gafonso, no sentido que, tanto para reforçar a luta que foi no 25 de abril, como para mostrar que não está sendo valorizada a democracia, a tão dita democracia. Ele utiliza, ele utiliza, ele utiliza, muito, muito, século do 25 de abril, em, ele utiliza em quatro músicas de um álbum, do álbum. depois disso, em 2012, ele para de gravar, de cantar, em 2012, vai estudar na Inglaterra sobre música teatral, volta em 2017 a gravar, o da Hype, que é uma música que não tem a batida padrão do rap, e, é criticando, é assim, é depressão, é chutando para todo lado. Academia, televisão, ele já quis acreditar no que o acadêmico me diz, já quis acreditar no que o professor fez, quis acreditar no, no todo mundo e não consegue entender. E a fração é o segundo ano mais tarde.